E aí? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vlog de leitura aqui do canal. E dessa vez o vlog de leitura vai ser deste pequeno livro aqui, que é o It, do Stephen King. E esse vlog não vai ter spoiler, tá? Então eu vou dar minhas impressões à medida que eu for ler desse livro, mas não vou contar as partes que eu tô, só o começo mesmo, né? Tipo, as primeiras 50 páginas, pra quem não conhece a história. E não vai ter spoiler, então se você nunca leu esse livro, pode assistir até o final o vlog pra você ver minhas impressões desse livro. Eu decidi fazer um vlog de leitura desse livro porque eu tava querendo fazer vlog de leitura de algum livro, só que eu queria fazer de um livro que fosse ser uma experiência diferente ou especial pra mim. E óbvio que isso aqui vai ser uma experiência incomum pra mim, porque, né? Mil e cem páginas. Vai ser o maior livro que eu já li na vida. Eu já li alguns calimatos, mas não desse tanto. E também porque eu recentemente li meu primeiro livro do Stephen King, que foi o Iluminado e eu gostei muito. E aí eu fiquei muito ansioso pra ler It, e porque eu amo os filmes também, é tipo, um dos meus filmes favoritos da vida. Eu tô muito ansioso pra ler, não tenho meta de quanto tempo eu quero terminar esse livro. Então vocês vão tá sabendo aí já agora, porque vai provavelmente tá no título do vídeo, o tempo que eu demorei pra ler esse livro. Eu agora não faço ideia, porque a única meta que eu impus é terminar até o final do mês. Hoje é dia 15 de outubro, são mais de 10 horas da noite agora, e a gente tá na metade do mês então. Então eu ainda tenho 15 dias pra ler esse livro. Não sei se eu vou conseguir ler nesses 15 dias fechados, ou se eu vou ler mais rápido, porque tudo vai depender de como for minha experiência e de quanto eu for gostando. Porque quando eu gosto de um livro, não importa se ele tem 100, 200 ou 1000 páginas, eu vou querer ler desesperadamente. Então se acabar de eu ler mais rápido do que eu tô imaginando, vocês já vão tá sabendo, eu não sei ainda. Eu só li o primeiro capítulo hoje mais cedo, então eu já tô na página 26, mas eu já tô achando algumas coisas diferentes do filme. Porque no filme, por exemplo, o Bill, ele finge que tá doente pra não ir brincar com o George lá no meio da chuva com o barquinho. E aqui no livro, o Bill realmente está doente. Fica mais interessante porque no filme tem toda essa questão do Bill ficar se culpando de não ter ido com o George, porque ele fingiu tá doente, mas aqui ele não fingiu, ele realmente tava doente. E também no filme, eles não encontram o corpo do George, o corpo do George desaparece. E aqui, o corpo do George é encontrado pelos pais dele, morto com o braço deslacerado. Isso que eu estou falando aqui não é spoiler, porque aconteceu literalmente nas primeiras 20 páginas e também tem na sinopse. Eu já percebi aqui que o segundo capítulo vai ser no futuro, então eu acho que esse livro vai, tipo, se alternando entre o filme 1 e o filme 2, a história ali, que é, tipo, 27 anos antes e 27 anos depois. E eu tô muito curioso pra ler. Assim, tá muito parecida com a escrita de Iluminado e tem umas partes bem creepyzinhas, inclusive. Eu peguei essa coisa aqui no YouTube, que é... Não sei se tá dando pra ver aí, que é Dark Ambient Melodies, que eu botei assim, tipo... Então é uma hora só de umas músicas ambientais assim, meio dark, meio trevosa, meio de suspense, porque dá uma vibe muito boa pra ler esse livro. Então eu vou deixar aí na descrição o link desse vídeo pra quem quiser ler uns livros mais de terror, assim, ouvindo isso. Eu recomendo, porque dá mais um edinho e dá uma sensação muito gostosa ler ouvindo esse tipo de música. Pra mim, pelo menos. E é isso. Acompanha aí os próximos capítulos e vamos ver quanto tempo eu vou levar pra ler este bebezão aqui. E aí, acho que esse livro não tá muito bom não, mas eu vim dar uma atualização rápida pra vocês. Hoje já é outro dia, no caso, do dia que eu atualizei o vlog. Quase uma hora da tarde agora. E quando eu atualizei o vlog pra vocês, eu falei que eu ia ler, mas naquela hora eu não li. Eu vim começar a ler, era uma hora da manhã, mais ou menos, um e meia. E aí eu li até quatro e pouca da manhã, mais ou menos. E aí eu li a primeira parte do livro, ele é dividido em cinco partes. E aí depois eu fui editar um vídeo pro canal e eu terminei mais ou menos umas seis horas da manhã. E depois eu li o interlúdio, porque tem uns interlúdios entre as partes. Então eu li o primeiro interlúdio, que são tipo umas vinte páginas, mais ou menos. Agora eu vou começar a parte dois do livro. Nossa, que ângulo péssimo. Eu tô gostando muito, essa primeira parte foi bem, tipo, apresentando os personagens mesmo. E eu achei muito interessante, porque é muito diferente do filme. Principalmente a parte dois, porque essa primeira parte aqui foi mostrando as crianças já adultas. E como era que tava a vida deles. E no filme mostra muito rapidamente, né, até eles receberem a ligação do Mike. No livro tem todo um background muito maior pra história de cada um deles. Então você sabe o que tá acontecendo na vida dele, como cada um deles tá lidando com a vida no momento. E é muito interessante. Pra mim que gosto dos filmes é meio como se aqui fosse um complemento. Mas tem muita, muita coisa diferente dos filmes. Eu não sabia que era tão diferente assim. Alguns detalhes pequenos. E outros detalhes, assim, que eu achei bem diferentes mesmo. Bem grandes. E até agora eu tô gostando bastante. E não tô achando um ritmo muito lento, não. Demora mais um pouco pra ler, porque a diagramação também não é muito boa. E a pior parte é você achar uma posição confortável. Porque você não consegue segurar esse livro direito sem ficar, tipo, machucando a mão. Ou você não sabe como botar ele sem ficar pesando. Mas aí quando eu acho uma posição confortável eu consigo ler bastante. E eu não faço ideia de quanto tempo eu vou demorar pra ler. Porque eu não sei se esse ritmo que eu tô lendo agora vai se manter. Eu pretendo ler bem mais hoje. Porque agora que ele já apresentou os personagens eu acho que vai começar a história de verdade. Eu acho que vai ficar mais interessante ainda. Mas eu não vou ser a nova Tamiris do Resenhando Sonhos que leu esse livro em 24 horas. Porque eu não acho que eu iria aproveitar a história tão bem. Chegaria um momento que eu cansaria. Ah, rapidamente eu acho que nem contei sobre o que o livro é. Caso você não saiba, esse livro vai contar a história desse grupo de amigos. E em 1958 eles enfrentaram pela primeira vez a coisa. Que era tipo um ser sobrenatural e maligno que amedrontou a cidade toda de Derry. E aí 27 anos depois eles receberam a ligação. Depois que eles já tinham ido embora dessa cidade. Depois de todo esse problema aí com essa coisa. Receberam a ligação de um desses amigos da infância dele. Dizendo que eles precisavam voltar pra cidade porque a coisa tinha voltado. Então o livro vai ficar alternando entre o passado e o futuro. Tipo 27 anos antes quando eles eram crianças e eles conhecendo e lutando contra a coisa pela primeira vez. E o presente que é os 27 anos depois eles adultos enfrentando a coisa pela segunda vez. Então o livro vai ficar alternando esses capítulos. E tá muito interessante porque o filme eles preferiram contar tipo o primeiro a parte deles criança na parte 1. E a parte 2 do filme é eles adultos. E aqui fica alternando. E é muito melhor. Assim nas primeiras 100 páginas eu já tô achando bem melhor do que o filme. Porque tem bem mais coisa. Por isso que o livro é desse tamanho. Porque tem muita coisa mesmo. E até agora eu não achei nada assim desnecessário. Tudo que eu li até agora aqui eu achei que foi um background importante pra história dos personagens e pra história do livro em si. E é isso que eu estou falando demais. Vou contar uma lenda agora. Não sei quanto eu vou conseguir ler. Porque eu tenho que levar uns livros pra enviar nos correios. Mas enfim, tem muito tempo ainda que eu podia terminar. E ainda é muito tempo que eu leio isso aqui. Pra mostrar pra vocês. Agora são 8h50. E eu estou na página 217. E eu vou parar por hoje. Porque como eu falei antes. Eu não dormi direito de ontem pra hoje. Eu meio que só teria um cochilo de manhã. E eu estou muito cansado. Então quando eu disse pra vocês que eu ia tentar ler de tarde. Eu acabei não lendo quase nada à tarde. Aí eu fui nos correios enviar os livros do sorteio. Voltei e fiquei assistindo. Porque eu estava com muito sono. E eu achei que agora a noite ia passar e eu ia conseguir ler mais. Mas eu realmente estou quase caindo por cima do livro. De tanto sono que eu estou. E eu não quero que isso atrapalhe. Até agora já tem esse monte de marcação. Eu não consigo parar de marcar esse livro. E eu estou gostando muito. E é por isso que eu vou parar. Porque eu não quero que meu sono atrapalhe minha experiência. Então eu pretendo dormir agora que está cedo. Eu nunca costumo dormir essa hora. Tipo, eu nem sei se eu vou conseguir dormir. Porque eu estou morrendo de sono. E eu espero que minha cabeça colabore. Eu não vou nem aparecer aqui agora. Porque eu estou tão cansado. Que eu não estou a fim de organizar foco e iluminação. Então é só pra dizer mesmo que eu vou parar agora. Na página 217. E eu vou dormir pra ver se amanhã eu acordo cedo. E sem sono. E disposto pra devorar esse livro. Porque eu quero realmente ler muito dele. Porque eu estou amando. Mas o meu sono está me atrapalhando. Então eu vou ver se eu consigo me livrar desse sono. Pra amanhã eu dar mais uma avançada nele. Então é isso. Então é isso. Vocês devem ter percebido aí. Que acho que meu dia de hoje. Na verdade a madrugada de ontem foi meio caótica. Eu fui dormir. Naquela hora que eu falei pra vocês. Que eram nove e alguma coisa. Quase nove eu acho na verdade. E eu acordei duas horas da manhã. E não consegui mais voltar a dormir. E aí eu fiquei mexendo no celular. De duas às cinco da manhã. E quando eu vi que eu realmente não consegui mais dormir. Eu levantei. E comecei a ler. Como vocês puderam ver aí por esses takes. Eu acho que vocês subentenderam isso. Aí quando deu mais ou menos as sete horas. Fui fazer café pra despertar. E li mais um pouquinho. Mas eu também não li muito. Li até umas oito horas. Porque tava um negócio muito esquisito. Eu não tava conseguindo dormir. Mas ao mesmo tempo eu tava cansado. Sem conseguir ler e me concentrar na leitura. Então eu não entendi direito. O cara que tava rolando. Acho que minha cabeça tava meio bugada de sono. Não entendi o que foi pra eu não ter seu. E aí quando foi a tarde. Eu também não tava conseguindo me concentrar. Não sei porque tava me batendo um sono. Mas agora à noite eu já tô super desperto. Não sei se é porque eu fui feito pra ler de noite. Que eu consigo me concentrar. Na verdade eu fui feito pra fazer tudo de noite e de madrugada. Mas pelo menos eu consegui chegar na página 312. Então já avancei um bocadinho. E eu pretendo avançar bem mais agora à noite porque eu não estou mais com sono. E eu espero que esse sono não reapareça do nada. Igual um louco de novo. Porque eu não tô entendendo o que rolou. Mas olha aqui. Só pra vocês terem uma ideia de quanto é que falta ainda. Pronto. Ainda falta isso tudo aqui. Mas eu tô amando o livro. Tipo amando muito. Nessas 300 páginas eu já consegui sentir tudo que um livro pode fazer você sentir. Já senti medo. Já senti vontade de chorar. Já senti raiva. Já senti alegria. Já ri. É um livro totalmente completo. E eu tô amando demais. E eu tô ficando puto já com esse sono. Que não tá me deixando avançar o tanto que eu quero avançar nesse livro. Porque eu quero ler muito dele. Mas aí toda vez tá me dando sono. Eu não sei se é porque meu sono tá meio desregulado das últimas semanas aí. Que eu não venho dormindo direito. E agora finalmente meu cérebro resolveu cobrar meus próprios vacílios. Hoje é sábado né. Então de madrugada vai ter o Madruga Dark. Que é as lives que a Pan tá fazendo de Halloween. Então eu vou ler também com ela. Porque ela sempre faz muitos sprints. E eu vou começar a ler agora. Um e sete e pouca. E vou ficar lendo até eu aguentar. E depois eu vou ler mais ainda nos sprints com a Pan. E já aproveitando aqui que eu tô com a luz. Pra não ter que ficar montando várias vezes. Eu queria pedir pra vocês votarem em mim. Que tá rolando um prêmio para influenciador literário. No site da Dark Side. Que eles vão ter o prêmio Machado. Que é um prêmio pra publicar um autor nacional. E aí eles fizeram uma seleção lá. De 30 influencers literários. Tanto do YouTube quanto do Instagram. E de várias plataformas. E aí os 5 mais votados vão ganhar a menção honrosa. E vão ganhar alguns prêmios lá. Um troféu. E eu queria muito que vocês me ajudassem a ganhar. É super rápido pra votar. É só você entrar no site que vai estar aí na descrição. E clicar na minha foto. Tem lá o nome do canal e minha foto. Então por favor votem em mim e me ajudem. Porque só de ter participado. Eu já fiquei muito feliz de ser uma das distintas pessoas lá. Porque eu sou muito fã da editora Dark Side. Se eu ganhasse. Meu Deus. Ia ser um surto maior ainda. E se vocês quiserem me ajudar. Votem em mim. E divulguem pras outras pessoas votarem também. E agora eu vou ler. Porque eu tenho que aproveitar que eu não tô com sono. Pra conseguir ler esta obra aqui. Só uma atualização aqui rapidona pra vocês. Que meus planos ontem foram por água abaixo. Eu disse pra vocês que eu ia ler. Com os sprints da Pan. Só que eu tava depoando a live que tava tendo a maratona literária de Halloween. Do canal da Samanta, Belete. E tava nos comentários e tal. Beleza. Aí me chamaram pra entrar na live. Pra jogar um jogo lá. Isso já era tipo uma hora da manhã. Mas tá uma boa né. Aí entrei. A gente ficou jogando sei lá. Até umas três horas. Eu acho duas. Encerramos a live. Só que a gente ficou conversando. Até cinco horas da manhã. Foi uma acessão de terapia grátis. E tipo ninguém foi embora. Quando a gente viu era cinco horas da manhã. Literalmente. Virei à noite. E aí obviamente eu não li. Não assisti sprint. Não fiz nada. Fiquei na live. E quando deu cinco horas eu fui dormir. O que eu consegui ler antes desse rolê todo aí. Foi o suficiente. Só pra chegar na página 376. Mas o importante é que a live foi muito boa. E foi muito massa. E eu gostei bastante. Então não tô nem aí. Agora eu vou ler. E eu vou aproveitar que a Pan deixa os sprints salvos por 24 horas. E vou assistir a live toda de novo. Porque aí eu aproveito os sprints de 30 minutos com a música dela. E vou assistindo. E agora realmente eu vou ler. Porque não tem live. Só tem live mais tarde. E oito horas que vai ter a live dos destronados. Discussão de coronar meia-noite. Mas agora eu tô mais de boa. Mas eu só queria dizer que foi por isso que eu não consegui chegar na meta. Que eu disse que eu achava que eu ia chegar. Foram coisas inesperadas. Mas que foram boas. Então tá tudo certo. Eu espero que a luz não esteja muito ruim aqui em nenhum ângulo. Mas eu só queria passar rapidão pra dizer que eu li bastante hoje à tarde. Cheguei na página 444. Terminei a parte 2. Eu tô na metade do segundo interlúdio. E eu vou parar agora porque são quase oito horas. Vai começar a live dos destronados. Que vai ter briga. A gente vai discutir o segundo livro da série Trono de Vidro. E eu pretendo contar uma lenda depois que terminar a live. Porque eu estou amando muito o livro. E eu quero contar uma lenda o máximo que eu puder. Então é isso. Eu espero que não tenha ficado muito ruim essa improvisação aqui. Que eu estou atrasado. Então vou correndo lá. Gente, eu não faço ideia se está focado. Se eu estou enquadrado. Se tá o áudio bom. Mas eu só queria dizer que a live terminou agora. 10h40. Eu vou jantar, que eu ainda não jantei. E vou ler. Até me dar sono no caso. Porque eu não tô com sono. E eu quero muito ler mais do livro. Porque eu tô amando muito. E eu nem queria ter parado. Mas até temos compromissos. Mas agora eu vou ler bastante. E eu acho que eu só vou falar com vocês amanhã. Sobre o que eu li. E se vocês estiverem ouvindo barulho da minha família. Desculpa também. Gravando com o Salak rapidão. Só pra dizer que eu já cheguei na página 521. E é metade do livro na verdade. Vai dar um pouquinho menos ainda. Porque o livro tem 1100. Mas, enfim. Tô lendo aqui ainda. Tive que parar. Porque eu tenho que fazer um trabalho da faculdade. Pra entregar hoje. Não vou mostrar minha cara. Por motivos de que eu não quero. Mas, só rapidão. Pra dizer que eu tô na página 521. Agora são 4h26. Mas eu tinha parado já faz um tempo. Eu cheguei nessa página aqui. Eram umas 3 horas eu acho. Eu parei de ler umas 3 horas. E fiquei fazendo coisas. E eu tenho que fazer um trabalho da faculdade agora. Pra entregar amanhã. Eu também queria mostrar o meu surto. Que eu marquei aqui. Eu não sei se você vai encontrar. Enfim, teve uma referência de O Iluminado no livro. Que eu já sabia que tinha. Eu tava muito ansioso pra essa referência aparecer. E quando apareceu. Eu surtei. Então, assim. Já tem bastante coisa. Eu tô um pouco desesperado nos post-its. Marcando tudo que eu vejo pela frente. Mas é porque o livro realmente é muito bom. E agora chegou na parte assim. Mais elétrica. E que tá começando a acontecer as coisas. Passou mais a parte de introdução. De introduzir os personagens. De introduzir o universo. E de tudo. Então eu acho que agora. Vai começar o cabaré. Agora vai começar a acontecer as coisas. E eu acho que agora vai ser muito difícil largar esse livro. Então eu vou terminar logo pra fazer esse trabalho da faculdade. Pra eu ficar livre. E poder ler esta belezinha aqui. Porque ainda falta muita coisa pela frente, né? Não sei quando eu vou terminar. Mas eu só sei que eu não quero parar de ler esse livro. E tô sendo obrigado agora. E, gente. O que rolou nessa página que eu acabei de ler aqui? Não vou falar o que acontece. Pra não dar spoiler pra quem não leu. Mas se você já tiver lido. Pega seu livro. E vai aí na página 557. Pra você entender do que eu tô falando. E assim. Eu tô chocado. Porque foi a parte que me deixou até agora mais assustado. Com esse livro. Tem fôlego, sabe? Que me deu até arrepio. Me deu ler essa parte. Porque. Nossa. É muito bom. Só que é muito bizarro. É muito foda. Mas é bizarríssimo. É tipo. O nível assim de bizarríssimo. Que eu nunca vi na minha vida. E muito assustador, véi. Tipo. Eu fiquei imaginando. Se eu tivesse nessa situação. O que era que eu faria. E agora que eu tô lendo o livro. Eu me dei conta de que o segundo filme. Do It, né? Porque foi dividido em dois filmes. É muito ruim. Porque eles mudaram muita coisa. Que agora que eu tô lendo. Eu sei que ficaria muito mais legal. Se eles tivessem feito como tá aqui. E muito mais massa. Mais interessante. Por isso que agora eu entendi. Porque muita gente não gosta do segundo filme. Só gosta do primeiro. Porque o primeiro filme realmente é bem mais real. Pelo menos até agora que eu li. Mas enfim. Só vim atualizar aqui com vocês. O meu surto que eu tive nessa página. Tô aqui de camiseta. Porque tá um calor desgraçado. Ninguém aguenta mais. Porque. Como eu não tenho com quem surtar. Eu venho surtar aqui com a câmera. Porque aí depois vocês veem. E surtam comigo. Eu espero. Mas enfim. Vou continuar lendo. Porque agora não dá pra parar. Chega. Essa parte do livro tá muito boa. Muito boa mesmo. Então. Mais atualizações em breve. Eu acho. Eu espero que essa luz não esteja muito ruim. Nem enquadramento. Nem nada. Porque eu peguei a câmera aqui rapidão. Só pra dar uma atualizada rápida pra vocês. Mas acho que eu vou apoiar vocês em algum canto. É melhor. Porque o meu braço tá doendo. Calma. Eu acho que agora tá melhor. Eu espero que esteja focado. Tudo ok aí. Se não tiver me perdoem. É porque é difícil gravar com a câmera sozinha. Sem um espelho atrás. Mas enfim. Da última vez que eu falei com vocês. Eu tava na página 500 e alguma coisa. Que foi aquele surto que me deu aquela página. E aí ontem eu li mais ou menos até a página 640. Porque eu tava cansado. E hoje eu acordei cedo. Porque eu achei que eu tinha aula. E na verdade eu não tinha. E aí eu fiquei lendo um pouquinho de manhã. Também li à tarde. E agora nesse momento. Que são 8 e pouca. Eu tô na página 820. Então falta menos de 300 páginas pra terminar o livro. Que com relação a este livro. É considerado pouco aqui. Dá até pra ver o pedacinho que falta. E eu acho que eu vou terminar hoje. De madrugada. Porque chegou numa parte do livro que eu tô amando muito. E eu não tô conseguindo parar de ler. Principalmente porque eu tô achando que o final do livro. Vai ser bem diferente do final do filme. Porque apareceram dois personagens aqui. Que não. Eles nem são citados direito no filme. Então eu acho que eles vão ter uma importância assim muito grande. E vai dar um rumo diferente da história. Pode ser que eu esteja enganado. Pode. Mas eu não entendi. Porque eles simplesmente excluíram esses dois personagens do filme. Dois. E eu tô muito ansioso. E aí hoje de tarde eu também fiz um brownie. Eu ia até gravar a receita do brownie pra vocês. Porque meu brownie é uma delícia. Sem querer me achar. Mas é mesmo. Aí eu disse. Não. Ninguém vai querer ver eu fazendo a receita de brownie. Porque o vlog é de leitura e não de culinária. Mas enfim. Quem sabe se vocês quiserem ver no próximo vlog eu ensino a fazer meu brownie. Que inclusive eu vou comer dele agora e vou contar uma lenda. Vai ter esse print agora da maratona literária de Halloween. E eu vou ler com eles e depois eu conto uma lenda. Então. Quando eu tiver mais alguma coisa pra falar. Eu volto aqui. Se eu tiver ainda hoje. Se não amanhã eu volto pra concluir pra vocês. Se é que eu vou conseguir terminar isso hoje ainda. Porque pode ser que aconteça alguma coisa que mude meus planos. Mas meu objetivo é terminar. E eu vou até encerrar essa parte do vlog agora. Porque eu quero contar uma lenda. Porque tá muito bom. Essa parte aqui tá muito boa mesmo. Então é isso. Como vocês devem ter notado aí. Eu terminei o livro. Era quatro e pouquinho da manhã. E agora são oito e pouca. E eu não dormi ainda. Porque depois que eu terminei o livro. Eu fui editar o vlog. Porque eu quero postar ainda hoje. Então eu estou gravando essa finalização agora de manhã. E vocês vão estar assistindo isso hoje à noite. Então vai ser bem tempo real. Essa finalização do vlog. Antes de tudo. Eu já queria mostrar o tanto de marcação que eu fiz. Só pra vocês terem uma noção do que é que eu achei desse livro. E muito cinto no Instagram me perguntou o que foi que eu marquei tanto nesse livro. E se vocês quiserem depois eu posso fazer um vídeo. Falando o que é que eu marco. E como eu marco meus livros. E o que é que eu marco. E por que eu marco. E enfim. Se vocês quiserem um vídeo desse tipo. Eu posso mostrar. Porque realmente a pessoa aqui não tem nenhum pingo de noção. Dei cinco estrelas. Favoritei. Eu não sei explicar o tanto de coisa que eu senti nesse livro. Porque foi uma experiência muito louca. Porque eu não esperava. Juro pra vocês. Que vocês podem achar que eu estou querendo só me passar. Mas juro pra vocês. Que eu achei que ia demorar bem mais pra ler. Porque o King. Ele escreve muito. Tem hora que você fica. Meu filho. Você vai pra onde? Porque tem umas coisas super massa. Na descrição dele. Que ele descreve o passado dos personagens. Descreve o passado da cidade. E isso dá uma ambientação muito massa pra história. E ele também sabe muito bem descrever locais. Pra você ir se imaginar naquele local. E fazer parecer como você está assistindo. Então é uma coisa muito gráfica. Porque ele descreve muito. Só que tem horas que ele descreve umas coisas. Que a pessoa lê. Depois você lê. E você se dá conta. Que aquilo que você acabou de ler. Não vai servir pra nada na história. Tipo. Ele vai citar o nome de um personagem super figurante. Aí ele dá um pequeno resumo do passado daquele personagem. Então assim. Tem hora que isso estressa um pouco? Sim. Mas eu não consigo. Deixar de. Apreciar o quanto esse livro é bom. E o quanto é uma obra. Prima. Cheia de tudo. Porque tipo. Como eu falei pra vocês. Em algum momento desse vlog já. Você consegue sentir tudo lendo esse livro. Você tem essa visão de que tem um livro de terror. Você pensa assim. Vê essa capa e tudo. Por causa do que eles quiseram vender. E você pensa que é um livro sobre palhaço. Mas não é um livro sobre palhaço. Porque a criatura aqui é a coisa. Ela é uma coisa. Um monstro. Ela se transforma naquele que você tem mais medo no momento. Então. O palhaço aqui. Ele é meio que só uma das faces dessa coisa. E eu não vou contar qual é a face verdadeira dela. Porque isso seria um spoiler. Mas aí eles meio que aproveitaram essa ideia de palhaço. E assim. Pra vender mais. Porque funcionou. Mas se você tem medo de palhaço. Não precisa se preocupar. Porque não tem quase nenhum momento aqui de palhaço. E quando tem. Não é assim que seja muito assustador. Então. Como eu já falei. Eu vi muita diferença do filme pro livro. Principalmente a parte 2 de filme. E eu achei o livro muito melhor. Tem umas frases que ele utiliza. Umas palavras que realmente poderiam ser mudadas. Que são coisas meio problemáticas. Mas a gente não pode também exigir muito. Tem um livro que foi escrito em 1984. E também querendo ou não. Tem algumas partes que as pessoas possam querer problematizar quando lerem. Mas eu pelo menos entendi. Que era a forma do autor mostrar. Como era a visão das pessoas naquela época. Porque querendo ou não. Metade do livro se passa nos anos 1950. Então. Não tem como você achar que ele é uma sociedade super desconstruída em 1950. E a outra metade é em 1980. Que também não é assim. Nada muito mente aberta como a gente tá vivendo hoje em dia. Só tem uma cena aqui nesse livro. Que vocês já devem estar imaginando. Que é já no final. Na página 950. São tipo 4 páginas. Que eu achei totalmente desnecessárias. É aquela cena super polêmica. Que todo mundo fala desse livro. E eu tava curioso pra chegar nessa cena. Pra ver se era tão esquisito quanto eu achei que seria. E é realmente bizarro. E eu achei totalmente sem necessidade. Eu na minha opinião não achei que acrescentou em nada na história. Ele deu uma explicação aqui meio sabe. Mas na minha opinião. Eu acho que ele fez isso só pra chocar mesmo. E funcionou. Porque todo mundo fala dessa cena. E todo mundo ficou chocado com isso aqui. Porque é uma cena pesada. É uma cena que eu achei muito desnecessária. Só que pra não tirar o mérito desse livro. Que é assim. Muito bom e muito foda. Eu fingi que essas 4 páginas não existiram. E que esse pedacinho da história não existiu. Existiu aqui nesse livro. E que o Stephen King escreveu isso quando ele tava num surto. Quando ele tava bêbado. Sei lá. Porque pra mim não faz sentido nenhum. Além dele ter feito isso só pra chocar mesmo. E fazer as pessoas ficarem tipo chocadas. Com uma coisa tão pesada como essa. Porque pra mim se não tivesse essa cena no livro. Não ia mudar em absolutamente nada na história. Mas aí eu continuei dando as 5 estrelas. Fingindo que essa cena não existiu. Porque eu não acharia justo tirar meia estrela do livro. Só por causa de uma cena que não chega nem a ser 1% da história toda. Porque um livro de 1.100 páginas. Eu tirar meia estrela por causa de 4 páginas. Não dava pra mim. Porque eu achei um livro assim completo. Ele me fez sentir várias coisas diferentes. Querendo ou não. Você se apega muito aos personagens. Porque ele consegue desenvolver os personagens aqui muito bem. Os 7. São 7 personagens. E você consegue se apegar aos 7. Consegue entender os passados dos 7. Consegue diferenciar os 7. E você se apega muito. Você quer virar amigo deles. E parece que você conhece esses 7 personagens. E eu acho que isso é uma coisa muito foda de se fazer. Favoritei. Com certeza se tornou um dos melhores deuses que eu já li na vida. E eu achei que eu tô me sentindo muito realizado agora. De ter que finalizar essa leitura. Porque eu tinha um certo receio. E agora me sinto pronto pra ler qualquer coisa. Sabe? E é isso. Eu acho que é só isso que eu posso falar. Sem dar spoilers. Se você tem alguma dúvida. E tava esperando a minha opinião pra ler esse livro. Dá uma chance. Porque eu acho que você não vai se arrepender. Tem uns ensinamentos muito legais. Principalmente sobre amizade. E sobre bullying. E sobre muitas outras coisas aqui nesse livro. E a criatividade do Stephen King vai longe também. Porque embora pareça ser um livro de terror sobre palhaço. É muito, muito mais do que isso. Você não tá noção de quantas camadas. E quantas coisas tem nesse livro. Estou exausto agora. Vocês devem ter notado que eu talvez esteja um pouco cansado. Porque, né? Podia considerar esse vlog como um livro que tirou meu sono. E desregulou toda a minha rotina de sono. Que já não é muito boa. E esse livro ainda piorou mais ainda. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram do vlog e do vídeo em si. Não se esquece de deixar o like. Se você for novo no canal. Por favor se inscreve. Tô com essa meta aí de chegar até 10 mil inscritos até o final do ano. Então por favor se inscreve. Se você quiser comprar esse livro. Ou qualquer outra coisa na Amazon. Usa meu link. Porque você vai estar passando o canal de forma gratuita. Se você também quiser me seguir nas minhas redes sociais. Não tá aí na tela e na descrição. E eu acho que é isso. Estou sem saber mais o que falar. Porque eu tô com sono. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau. Um beijão e tchau.